Oi pessoal, bom dia! Resolvi fazer um vídeo e eu quero mostrar uma coisa para vocês. 2017 eu tive um ninho de sabiá na janela da cozinha. Aí eu fui viajar, eu fui para Lisboa, na época eu ver minha filha, quando eu voltei já estava com os ovinhos e tal, e eu sempre vigiando de longe, porque se chega perto eles se assustam, né? Aí eu ficava assim na janela do banheiro, eu conseguia ver, coisa mais sovinha. Agora eles estão fazendo de novo, só que como eu tenho um monte de plantas aqui na sacada, vou mostrar onde está. Eu vi que eu tinha lavado a sacada e não estava chovendo, um monte de terra no chão espalhada, ficou estranha. Essa terra está caindo sozinha, né? Quando chove tudo bem, mas sem chuva. Aí ontem eu peguei ele fazendo barulho, sabe quando você ouve uns barulhinhos? Aí eu vim ver, olha só, estou danadinho onde vai fazer o ninho. Olha ali, gente, olha a sujeira que está. Essa terra aqui, ó, foi ele que espalhou. As minhas mudas ele jogou fora, olha lá, tem uns pedacinhos de muda, ó. Que fofinho, né? Só não vou ficar brava porque o passarinho é muito fofo. Olha aqui minhas plantinhas, gente. São minhas plantas. E lá é meu chá de hortelã que eu estou tomando agora. Aqui eu tenho manjericão, larafionobis, pé de laranja. Pé de laranja só para dizer que tem, né, gente? Ali eu tenho babosa, tenho um tipo de couve, lavanda, tem jabuticabeira, que não vai dar jabuticaba pelo jeito nunca, a não ser que Deus resolva baixar a sua mão aqui porque o vaso, o pé não cresce. E esse daqui dizem que é penicilina, mas olha só, olha a chuva, está ouvindo? Olha aqui onde que ele está fazendo o ninho. Está vendo o buraco que ele fez ali, ó? Eu acho que ele está montando o ninho aqui no vaso. Eu quero ver como é que eu vou botar água nas plantas, né? Porque se eu vier aqui fora, eu vou assustar o bichinho e eu não sei como é que eu vou fazer, gente, com minhas plantinhas. Porque esses vasos de dentro não pegam chuva, né? Então eu tenho que colocar água e eu estou com receio de assustar. Olha onde que ele vai fazer o ninho, gente. Não sei como vai ser essa parceria, não. Mas estou bem feliz de ser escolhida novamente, que amor, né? São muito fofinhos. Ah, e depois eu mostro para vocês, avinhos.